Em todo o Brasil aconteceu uma paralisação de diversas categorias profissionais contra a reforma da Previdência, que para muitos é um retrocesso de todas as conquistas dos trabalhadores. Aqui em Parauapebas, a manifestação pacífica aconteceu no Centro de Desenvolvimento Cultural, CDC. Representantes de diversas categorias sindicais, professores e estudantes marcaram presença no ato, que em discussão estava a tão falada a reforma da Previdência. Raimundo Moura, um dos representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, Sintep, avaliou como retrocesso a reforma previdenciária. A sociedade brasileira trabalhadora não aceita essa reforma, porque é uma reforma que atinge cheio o direito à aposentadoria do trabalhador. Aumenta o tempo de serviço, aumenta o tempo de contribuição, aumenta o tempo de idade. Então aumenta tudo na vida do trabalhador, o trabalhador que já é tão sofrido. Por isso nós não concordamos com essa reforma apresentada pelo governo federal, como também não concordamos com os cortes promovidos recentemente na educação. Carlos, representando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Sintepar, lembra que atrás desses números em reduções trabalhistas estão milhões de pais de famílias. Porque o brasileiro não é o país que mais paga imposto, é o que mais sonega imposto pela complexidade tributária que nós temos. E dando maior clareza, teria-se menos corrupção e a possibilidade de investimentos em condições sociais maiores, como por exemplo, creches, que geram emprego de professores, cozinheiros e tantos outros, e dá oportunidade para a dona de casa trabalhar, desenvolver e crescer esse nosso país. Obrigado. Obrigado.